Chegou a porta fechada Uma nova estrada Cair na ginga da língua no jogo de todo dia É no trocar de se trocar Vai se trocar de amor um dia Mas pra quem já viveu sem dentes pra comer Saiu do buraco e conseguiu entender Que a saída é ser feliz E o que vamos esperar Dessa vida de aprendiz é paz Deixa, deixa que eu vou Vou na marola, vou na fé Vou nessa porque o tempo já me avisou Deixa que eu vou Vou na marola, vou na fé Vou nessa porque o tempo já me avisou Tchau, tchau! Tchau! Música Sabes tudo o que acontece ao redor do meu mundo Espero que a memória não me fale mais Você chegou, me fez pensar e acreditar que a vida é boa Sabes tudo o que acontece ao redor do meu mundo Espero que a memória não me fale mais Você chegou, me fez pensar e acreditar que a vida é boa Deixa, deixa que eu vou Vou na marola, vou na fé Vou nessa porque o tempo já me avisou Deixa que eu vou Vou na marola, vou na fé Vou nessa porque o tempo já me avisou Deixa que eu vou Eu vou na marola, vou na fé Vou nessa porque o tempo já me avisou